Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Mediunidade de Cura, este o programa que Espiritismo BH vai apresentar com a presença de nossa querida irmã Eliane Batista. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Marcelo. É uma alegria estar aqui novamente. Queria cumprimentar os nossos irmãos internautas, desejando a todos muita paz. E que Jesus nos abençoe a todos no seu halo de amor, de misericórdia. E que o programa de hoje seja realmente agradável para todos os corações que nos ouvem. Eliane, tecnicamente, o que é a cura por meio de um processo mediúnico? Em primeiro lugar, antes de falarmos sobre a cura humana ou espiritual, nós vamos lembrar de alguns fatores que influenciam muito no processo. para que se obtenha o êxito desejado, fatores, inúmeros fatores entram em concurso, auxiliando tanto quem recebe como quem doa. Mas existem alguns que são indispensáveis. Por exemplo, a vontade. É preciso que haja a vontade de quem quer receber, de quem vai receber a cura, os benefícios da cura. Porque não se pode ajudar aquele que não quer ser ajudado, não é mesmo? E ninguém consegue transferir auxílio àquele que se torna impermeável pela negação, pela força da vontade negada. Esse é o primeiro ponto, é um ponto forte. O segundo ponto é a fé. É preciso que haja fé, que creia naquilo que está acontecendo ali naquele momento. Ele precisa acreditar. Nós temos um péssimo hábito ainda de acreditar um pouquinho, desacreditando, né? A gente ainda não tem aquela fé sólida, que nos remete à lembrança daqueles antigos cristãos, quando Jesus os curava e ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Era uma fé exuberante, né? Uma fé que serve de referencial para qualquer cristão na atualidade. Eu digo sempre que a gente tem aquela fé de um olho fechado e outro aberto, né? Muitas vezes duvidando. Essa é a razão pela qual alguns saem curados, outros não. Não só por isso, mas por uma infinidade de outros fatores também, a pessoa pode ou não ser curada. Então, a vontade, a má vontade impermeabiliza. A falta de fé invalida quase que o processo. Então, é preciso ter fé, é preciso crer. Porque Jesus diz, feliz daquele que crê sem ver. Outro ponto forte também é a autoestima. Nos dias atuais, quando a gente fala de baixa autoestima, porque é um processo que está envolvendo muitas pessoas, quase que dominando a massa populacional da Terra. Então, a gente, como diz, faz apologia à autoestima, ao autoamor, ao gostar de si mesmo. E o que é autoestima? Nós temos que fazer uma diferença entre autoestima e autoadoração. Esse processo narcisista de se achar o melhor, de estar acima do bem e do mal, de ser diferente dos demais, não. Porque para Deus todos somos iguais. Então, é preciso que a pessoa se conscientize de que ela é filha do amor divino. Então, a partir daí, ela já deve começar a se amar. Porque ninguém ama o outro se não ama a si. Mesmo porque o mandamento do Cristo é amai o vosso próximo como você ama a si próprio. Ou a si mesmo. Esse é o mandamento. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente se envolve com essa realidade, com essa certeza de que somos imortais, de que a vida transcorre infinitamente e que nós jamais vamos perecer, vamos continuar existindo sempre, crescendo sempre, gravitando num tropismo divino, sempre em busca da plenitude, em busca de Deus. Isso já é outro ponto forte para se gostar, para se amar. A esperança é a pilastra mestra que sustenta essa autoestima. Então, uma série de fatores. Você tem que gostar de estar com a sua própria presença. Porque tem pessoas que têm pavor da solidão. A solidão é um convite a estar com você mesmo. Porque a nossa felicidade não pode estar empenhada na mão do outro. Do outro e nem das coisas, nem das circunstâncias de espaço e tempo. A felicidade tem que estar empenhada na nossa mão mesmo. Por quê? Porque é um processo que nasce na intimidade da criatura. Porque Deus nos criou para a felicidade. Nós somos moldados e talhados para sermos felizes. Felizes conosco ou ao redor de uma multidão de pessoas, com pessoas ou sem pessoas, casados ou não, com filhos ou não, com amigos ou sem amigos, mas a gente precisa ser feliz. Porque a felicidade é um patrimônio individual, intransferível e interno da criatura. Que extrapola, extravasa e contagia todo mundo ao redor. Então, vem a vontade, a fé, a autoestima, sem os excessos da adoração, da auto-adoração. E que também deve se movimentar o trabalho conforme no livro dos Espíritos, na questão 919, que Santo Agostinho nos sugere o autodescobrimento, a introspecção, que você vai se conhecendo e aprendendo a se valorizar, buscando suas qualidades e tentando superar as suas dificuldades. E nessa média aritmética aí, você extrai o melhor de si. Então, esse é o seu conteúdo, esse é o seu patrimônio intelecto-moral e espiritual com o que você tem que lidar. Porque não podemos querer ser aquilo que não somos ainda. O importante é que nós estamos a caminho de ser o melhor a cada dia. Então, são razões que nos levam à autoestima. E falando do último aspecto ou do último componente de todo esse processo da cura humano-espiritual, nós vamos lembrar que também o auto-perdão tem uma importância muito grande dentro de tudo isso aí, quando a criatura tem que se compreender ainda nas faixas mais primárias da evolução, na escala espírita, nas faixas mais baixas da evolução, somos seres ainda valíveis. erramos muito. Então, o sentimento de culpa instalado na consciência tem um componente negativo que atrapalha no processo da cura. Então, a pessoa precisa aprender que ela é imperfeita, ela errou, erra e errará sempre. Porque esse é um caminho para a evolução. Então, a pessoa precisa ter misericórdia, piedade e paciência com seus próprios limites. e isso é auto-perdão. Porque o auto-perdão não é carta de euforria para continuar cometendo os mesmos erros. O auto-perdão é você compreender a sua falibilidade humana, reparar os seus erros e continuar errando menos e acertando mais. Então, essas pilastras mestras, elas constituem, digamos assim, o suporte por onde se estabelece, onde se edifica o processo da cura. E falando da cura propriamente dita, ela transcorre do seguinte modo, ou da seguinte maneira. Há uma interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, onde doador, que é médium passista, ou magnetizador, ou curador, ou, do outro lado, nós temos a equipe espiritual que nos assessora. em qualquer um dessas modalidades de cura, seja ela magnetização, mesmerismo, o mesmerismo, o magnetismo espiritual, seja o passe humano espiritual, seja cura de outras formas, cirurgias espirituais, apenas através do médium e curador e do espírito, de qualquer forma, a interferência espiritual sempre existe. Então, é um processo onde existem os dois lados trabalhando em parceria, o lado espiritual e o lado humano, onde a equipe espiritual trabalha dentro de um processo diferenciado do nosso, onde eles doam fluidos espirituais que são combinados com os fluidos magnéticos exudados do corpo do médium e o médium curador, digamos assim, que tem essa aptidão maior para a cura, ele tem uma capacidade maior de doação desse fluido com mais abundância, então a espiritualidade aproveita esse manancial de recursos e trabalha, manipula e dá uma propriedade curativas, e ele tem que estar com a mente que são carregadas para o necessitado, mas ele precisa estar lá todo movido da vontade, da fé, daquela predisposição para receber, como também tem que estar com a mente receptiva no que tange a questão dos pensamentos elevados, da prece que vem, como diz, santificar o processo, porque a própria prece é a evocação da espiritualidade coadjuvante que está ali nos assessorando, porque sem eles nada fazemos. Eliana, nós podemos de alguma forma compreender como se opera no mundo físico o processo de cura a partir desses componentes do mundo espiritual? sim, nós podemos compreender da seguinte maneira, o processo de cura na Terra, ele se estabelece a partir de tudo que nós dissemos antes, todas essas pilastras onde se ergue o edifício da misericórdia, da caridade, do amor ao próximo. Então, a partir do momento em que a interação entre médium passista ou médium curador e paciente forma-se um círculo energético, vibratório de alto valor, de alta potência entre ambos, quando há essa afinização entre eles, quando todos estão imbuídos dos mesmos objetivos. Então, nesse momento, a interferência espiritual já previamente, digamos, prevenida, a assistência espiritual já prevenida previamente e convidados através da prece ou evocados, como diz Kardec no livro dos médiums sobre os médiums curadores, então, eles se associam à equipe encarnada para dar esse suporte, controlando no plano extrafísico ao qual nós não temos acesso, porque a gente não sabe do panorama que se descortina do outro lado. do lado de lá, eles providenciam todos os recursos necessários ao paciente, porque muitas vezes o curador, o médium curador, não sabe o que necessariamente é preciso passar para o paciente, mas a espiritualidade o sabe. Então, há um processo, digamos assim, uma participação. se pudéssemos dizer 70%, 70% seria parte espiritual, 30% correria por conta do homem, quando ele se prepara muito bem para isso, quando ele auxilia com eficiência, com eficácia, se preparando e levando o melhor de si, viu? Porque Emmanuel diz que o passe é uma operação de boa vontade, uma operação simples de boa vontade, onde o doador dá o melhor de si em seu próprio benefício. Possuir mediunidade de cura significa ter um dom específico? A mediunidade é um fator natural e existem dentro da mediunidade existem várias aptidões. Tem pessoas dotadas de um fluido vital mais abundante e quando ele recebe uma mediunidade mais ostensiva e, digamos assim, ele mantém ou tem um fluido, uma vitalidade mais exuberante, ele tem mais facilidade de transmitir essa energia. Mas isso tudo vai depender do seu preparo físico e psíquico, moral, ou seja, a sua moral. Quanto mais a moral elevada, maior poder de cura ele tem. Mas não quer dizer com isso que o médium de cura seja, digamos assim, uma mediunidade mais exuberante, mais bela e mais graciosa, mais importante do que todas as outras, porque todas elas são boas, porque quando o reencarnante vem à matéria, ele traz um programa de trabalho e na pauta daquele programa pode ter também um processo dessa natureza em que ele vai operar no sentido de transmitir saúde às pessoas, levar bons fluidos, carregar uma corrente energética mais potencializada. E essas pessoas precisam ser bem mais fluidificadas, mais fortes, mais vigorosas, ter uma saúde mais íntegra para que ela possa agir melhor e atuar melhor na mediunidade de cura. Inclusive, uma das modalidades de cura que é o passe de sopro, que é altamente poderoso e restaurador dos tecidos danificados, o médium que opera nesse sentido no passe de sopro quente, por exemplo, ele precisa ter um conteúdo interno, fluídico, interno de alto valor. Ele tem que ser uma pessoa isenta de toda espécie de excessos alimentares, vícios, como bebida, cigarro, essas coisas, para que ele tenha um hálito interno saudável, porque ele vai reparar os tecidos danificados do seu paciente. Então, tem pessoas que, por um olhar, curam, por uma irradiação fluídica distância, porque o processo mental desconhece distância. Então, uma prece é um passe, é uma cura. Então, o médium de cura é aquele que tem a capacidade de transmitir aquela energia abundante de que ele foi dotado previamente antes de reencarnar para quando atuasse no mundo material, podesse auxiliar seus irmãos em humanidade, beneficiando a todos, como a exemplo, de Jesus no passado, Jesus era, não foi, esse era sempre o maior médium de cura que a humanidade já teve notícia. É sempre necessária a presença de um espírito para que o médium curador obtenha resultados positivos? Olha, o livro dos espíritos, Marcelo, nos diz na questão 459, quando Kardec aborda a espiritualidade, ele faz a seguinte pergunta, os espíritos influem nos nossos pensamentos? E eles, mais ou menos redigidos nesses termos, os espíritos influem nos nossos pensamentos? E eles respondem que sim e que essa influência chega a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. com base nesse princípio, nós podemos afirmar com certeza mesmo que nada aqui na Terra corre por nossa conta somente. Estamos sempre assessorados. Se somos bons, os bons espíritos caem de simpatia por nós e nos dão aquela assessoria, aquela tutela amorosa que é sempre natural neles. Caso contrário, seremos assessorados pelos outros, menos felizes. nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Mas um processo de cura é sempre corroborado por uma espiritualidade competente, técnica, que tem toda a instrumentalidade e todos os recursos para operar naquele momento. Dependendo de quem vai receber a cura, ele pode sair dali instantaneamente curado. A absorção dos fluidos vai depender do campo mental, da disponibilidade, da receptividade do paciente de absorver, metabolizar, assimilar aqueles fluidos. Entendeu? Então, ele precisa estar preparado tanto quanto o médium se prepara. Então, o médium curador é isso aí. Ele é um coadjuvante da espiritualidade que, combinando os fluidos de ambas as partes, pode operar verdadeiros, entre aspas, milagres. Eliane, Mateus, capítulo 10, versículo 8, palavras de Jesus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus estendeu a possibilidade de curar a qualquer pessoa? Sim, a partir do princípio que todos nós temos a própria energia curativa, reparadora em nós, conforme palavras de Hipócrates, no quinto século antes de Cristo. Ele dizia que a energia curativa natural está na própria criatura. Então, qualquer pessoa envolvida num espírito de fraternidade, de amor a si, da autoestima e amor ao próximo, ele pode ajudar, sim. Porque o Cristo estabeleceu o seu trabalho na Terra, mas ele nomeou seus continuadores. E esses continuadores viriam através dos séculos, nos auxiliando. Todos nós somos co-participantes da vida no universo. O que seria de nós se não fosse a lei do trabalho? Então, da forma que ele nomeou ou transferiu poderes, deu poderes aos seus discípulos, esse poder também se estende à humanidade inteira, desde que a humanidade inteira queira tomar a sua cruz, renunciar a si próprio e seguir Jesus. porque essa que é a proposta. Todos atingiremos a plenitude e para atingir a plenitude os caminhos são do amor e o amor é doação constante. E a cura, a mediunidade de cura é uma doação de amor, é a caridade na sua mais excelente expressão, na sua mais exuberante forma de expressar a relação interpessoal. Então, todos nós podemos ser, sim, médium de cura. existem pessoas que nem têm essas noções que nós temos, que vivem nas fazendas, roças, vilarejos, nas sociedades tribais até, que atuam nesse processo. Então, esse processo, ele não está restrito a um determinado grupo, não, porque a lei de Deus não estabelece privilégios, estende o amor do Pai a todas as criaturas que o queiram receber, esse amor, e transmitir esse amor ao mundo. Então, todos podemos curar, sim. Quando a gente dá curso de passe, a gente vê lá na lista de inscrição aquela infinidade de pessoas, sabe, com vontade de ajudar, de servir, de trabalhar naquele serviço. E como que eles participam, eles bebem as palavras da gente, sabe, com uma avidez, com a vontade de servir. Então, já compreendendo lá, desde o tempo do cristianismo primitivo, que aquele convite foi extensivo a todos nós. e nós podemos e devemos, porque essa é uma forma de crescer para Deus, também. Uma das maneiras mais simples e práticas de se exercitar um certo grau de mediunidade de cura é justamente isso que você tem mencionado, a aplicação de passes. É uma prática saudável? É, o passe é uma prática muito saudável e eficiente. as nossas casas espíritas hoje têm tido uma preocupação constante em fazer reciclagem nesse sentido. Preparar melhor, não homogenizar, não padronizar procedimentos, mas no sentido de tornar mais ou menos semelhantes à forma de aplicação de passes. Sem nenhuma sofisticação, sem nenhum estalo de dedo, esfregar as mãos, ou procedimentos ritualistas que nós somos muito afeitos a isso, né? Então, aquela coisa mais singela, a exemplo do Cristo que apenas impunha as mãos. Quando nós vamos ver lá a mulher hemorrágica ou hemorroíça que foi curada por Jesus, o Cristo nem colocou as mãos sobre ela, ele nem a tocou, ela que o tocou, ou seja, tocou na aura crística dele, porque lá quando fala que ela tocou a orla do seu vestido, não estava falando da vestimenta física, mas estava falando da aura magnética dele que abrange o nosso planeta todo, não é? Então, ela teve um processo de fé tão intenso que ela mergulhou nessa aura crística. Nós estamos mergulhados nela, todos nós, inclusive nós aqui no estúdio, mas saber aurir dessa aura magnética crística os valores essenciais para a nossa saúde, física, espiritual, moral, e tudo mais, é um processo que nós temos que trabalhar dentro de nós, não é? Então, a mulher hemorrágica ou hemorroísta no meio da multidão, ela atropelou todo mundo, foi lá e gritou, mestre, tenha misericórdia de mim, porque há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Então, aquele toque é uma sensibilização, é o reflexo de uma sensibilização. irmão, então, todos podem estender esse benefício às pessoas e isso é uma forma de passe que Jesus deu quando ele curou também o leproso, o homem da mão errada, quando ele fez as ressuscitações, filha de Lázaro, a filha de Jairo, então, há muitas formas de passe, inclusive a irradiação à distância é um passe, o olhar é um passe, um toque de mão, um carinho numa pessoa, a mamãe quando sopra o dedinho queimado do filho, que invigilantemente foi lá e enfiou o dedo dentro da panela quente, a mãe assopra, aquilo é um passe de sopro frio que dispersa os fluidos negativos, o sopro quente também, o animal quando lambe a patinha machucada ele está se magnetizando, ele está atuando, ali há também uma atuação espiritual porque eles também são filhos de Deus e também tem assessoria espiritual, então o passe é algo muito diverso, muito amplo e que a gente por mais que estude ainda conhece pouco e na verdade é uma das melhores terapêuticas não só espírita mas uma das melhores terapêuticas que a gente conhece no mundo e vemos também os bezedores, os rezadores de quebrando, todo esse pessoal tem esses procedimentos, essas práticas práticas mais primárias mais limitadas a um determinado nível de conhecimento ainda canhado das pessoas são práticas empíricas como diz Herculano Pires mas que tem às vezes uma atuação fenomenal diante do com o beneficiado Eliane, até que ponto as questões morais influenciam o médium curador e os efeitos de suas ações? Olha, a questão moral, Marcelo, era de extrema importância no processo porque a questão moral ela tem a capacidade de alterar determinados componentes do fluido que está sendo manipulado e trabalhado em função da cura e potencializá-los a ponto de atingir de maneira soberana os seus objetivos naquele momento entendeu? Então, um médium que tem a sua conduta pautada na reforma íntima no evangelho na figura do Cristo como exemplo de cura o maior curador de todos os tempos então ele pode muito ele pode operar muito mas existem alguns magnetizadores porque tem o médium passista tem o benzedor vamos dizer assim daquelas práticas empíricas das civilizações e organizações tribais que são os benzedores os que trabalham rezando quebranto essas coisas e tem os magnetizadores não importa qual modalidade que está sendo usada todas elas são assistidas pela espiritualidade independente de crermos nele ou não de querermos Jesus ou espiritualidade superior ao nosso lado ou não porque se a gente não quiser Jesus ele continua nos querendo continua nos amando porque Deus espera e ama seus filhos em qualquer situação independente de qualquer circunstância ou em qualquer piso evolutivo em que ele esteja que ele esteja estagiando então a importância da moral vai de uma forma potencializar o trabalho vai ser de melhor qualidade mas não vai ficar isento do auxílio espiritual porque esse sempre se faz presente em todo o movimento da criatura na terra não só no movimento espírita brasileiro nas igrejas evangélicas nas igrejas católicas nas sinagogas em qualquer templo onde há espiritualidade lá no extremo oriente nós temos os procedimentos do Shiatsu do Reiki e tantas outras terapias que também funcionam como passe como a magnetização ou o mesmerismo e que podem produzir resultados fenomenais dependendo da questão moral esse resultado vai ser muito mais positivo vai ser muito mais brilhante digamos assim vai ser mais gratificante e por que que há casos de enfermidades que nem os médiums curadores são capazes de solucionar isso aí é muito complexo porque em primeira instância podemos dizer o seguinte a medicina do céu não vai competir com a medicina da terra mesmo porque os estudantes piedosos passam noites a fio estudando para o vestibular fazem o vestibular o curso se estuda anos a fio aprofunda etc e tal formam com todo sacrifício o seu consultório montam tudo direitinho e de repente chega a espiritualidade e começa a curar as pessoas assim indiscriminadamente não é assim que a coisa procede porque tem pessoas que vão na cadeira de roda e voltam andando outros entram lá saem melhores mas não curados outros saem do mesmo jeito que entraram então nesse processo entra uma porção de coisa toda aquela preparação física e espiritual fisiopsíquica digamos assim espiritual também por parte de quem doa e por parte de quem recebe existe a questão do histórico pregresso da criatura das vidas passadas o que ela fez de si mesma através dos tempos porque existem resgates kármicos que são minimizados do processo da cura a pessoa vai lá digamos em tal lugar assim trata com o doutor fulano de tal desencarnado e de repente fala assim o médico espiritual x ou y me tratou mas eu estou do mesmo jeito melhorou um pouco mas não curou já é uma cura a melhoria já é uma cura porque às vezes a pessoa precisa passar por determinados processos educativos com vistas a sua própria evolução então ela tem que lidar ainda com aquela situação então tem pessoas que entram lá e saem de lá instantaneamente curadas outras adquirem a cura em processos de curto médio e longo prazo e no processo da cura a pessoa tem que compreender que se ela não saiu de lá como ela gostaria mas ela saiu como poderia e como necessitaria porque existem os processos também que envolvem o passado da criatura e que ela desconhece porque a encarnação inibe essas lembranças então se ela pudesse ter acesso a isso ela iria compreender que ela saiu dali mais ou menos ou não curada mas praticamente foi a cura que se operou porque devido ao processo kármico porque kármico é irreversível ele deve ser cumprido a qualquer preço ele pode ser minimizado ele pode diluir a sua intensidade na questão da elevação moral da criatura mas de certa forma é preciso que a pessoa por processos disciplinares tenha que conviver um certo tempo com vistas a um determinado aprendizado então por isso que nem todos conseguem sair curados de um passe de uma magnetização ou de um outro processo já outros com o próprio auto passe já conseguem milagres como é que funciona o auto passe o auto passe é quando a pessoa se prepara mentalmente fisicamente eleva o pensamento a Deus pede a espiritualidade pede a Jesus para se dirigir à espiritualidade autorização ao mestre para se dirigir à espiritualidade e suplicar em nome da misericórdia um alívio para aquela dor para aquele sofrimento para aquela dificuldade que ela está vivendo então nessa hora é carreado uma dosagem de fluidos vigorosos em favor daquela pessoa e dependendo da situação kármica do processo que a envolve ela pode ser curada também sem necessariamente haver a doação fluídica de um médium presente e de onde que eles tiram a energia magnética se não tem ninguém presente a espiritualidade tem N recursos que nós desconhecemos eles podem carregar esses fluidos de um outro ambiente para o ambiente onde está o paciente eles têm esse poder para isso então o auto passe o auto passe funciona dessa maneira é uma forma da própria pessoa suplicar a ajuda do auto porque às vezes a pessoa está sozinha no lugar não tem ali como pedir socorro há quantos casos de acidente por exemplo que as pessoas caem aí no carro e ficam jogadas no meio do mato caem em lugar deserto e tudo mais e sobrevivem então naquele momento a espiritualidade só corre através da vibração da prece que vara o infinito e o socorro vem imediato então nós temos que crer ter fé porque nós somos socorridos constantemente nós não estamos sozinhos o barco não está entregue a matroca Deus está no leme e a gente precisa acreditar nisso é preciso uma fé vigorosa uma fé absoluta indiscutível diante disso aí Eliane pode haver aquele caso do médium curador que não tenha uma religiosidade definida não trabalha em nenhum templo religioso ele tem uma sala onde ele pratica essa sua medicina vamos dizer assim e apesar de tudo isso ele tenha bons resultados ou ele consiga alguma eficiência curativa sim com certeza existem pessoas que são dotadas como a gente já disserá antes de uma vitalidade mais abundante do que algumas outras pessoas porque existem pessoas também muito frágeis na sua organização fisiológica essas pessoas tem um potencial maior elas podem doar inclusive naquela obra de Micaelos magnetismo espiritual tem um caso muito interessante lá onde ele promoveu uma cura através de processos de magnetização de uma senhora que estava acamada e paralítica parece não sei se era hemiplégico ou paraplégica eu sei que ela não podia se movimentar ele fez sessões técnicas de magnetismo nela porque ele era um expert no assunto conhecia das técnicas dos métodos direitinho e fez a magnetismo no que ele era observado pelo filho dela um rapaz na faixa de uns 18 anos mais ou menos ele fez várias sessões de magnetização ele não tinha religião ele era apenas um experimentador um cientista não vou dizer um cético porque ele acreditava na força do magnetismo era apenas um operador das energias como nós sabemos que a espiritualidade está presente em qualquer situação independente do nosso credo ou não da nossa religião da nossa fé ou da nossa boa vontade eles estão ali talvez não por nós mas pelo necessitado a mulher curou-se o rapaz que observava espreitava por detrás uma porta as sessões porque ele não poderia estar presente ele aprendeu as técnicas ou seja entre aspas observou e achou que havia aprendido a técnica e foi aventurar se fazer proceder da mesma forma e começou a se auto-magnetizar ele entrou num estado de langorra e de prostração tão grande que ele deu muito trabalho ao experimentador ao magnetizador quase que ele teve que ser internado em uma clínica para doenças patologias de natureza mental ele começou a falar em línguas estrangeiras ele começou a ter desmaios ataques epiléticos esquizofrenia desenvolveu uma série de complicações em decorrência dessa imprudência de operar sem conhecer os processos então um magnetizador experiente que tem conhecimento procede dentro das técnicas ele pode operar milagre sim ele manipula os fluidos envolvendo os próprios fluidos dele pela imposição das mãos e os fluidos espirituais que estão sempre ali misericordiosamente a nossa espera a nossa boa vontade Eliane muito obrigado então por sua participação nós aqui agradecemos agradecemos a atenção dos internautas que nos ouviram e mais uma vez desejamos muita luz muita paz ao coração de todos e que tenhamos uma semana uma vida cheia de alegria de paz e principalmente pautada no evangelho de Jesus na reforma íntima para o mundo regenerado que espera todos nós com muita alegria obrigada a todos esperamos que você tenha gostado dessa entrevista deixe a sua opinião em nosso site o Legenda por Sônia Ruberti